Olha como eu te amo, como eu te quero Minha vida nada sem você, falando sério Olha como eu te amo, como eu te quero Minha vida nada sem você, falando sério O tempo passa, só não passa essa saudade no meu coração Machuca, dói demais, já vi que é paixão Não adianta tentar te esquecer, já vi que é em vão Preciso de você, perto de mim, meu coração Preciso de você, a vida sem você é um castigo Preciso de você aqui comigo, não me deixe só Preciso de você, a vida sem você é um castigo Preciso de você aqui comigo, não me deixe só Preciso de você, a vida sem você é um castigo Peciso de você, perciso de você, a vida sem você é um castigo